Olha, os dois acordes que a gente vai usar nesta música são os acordes de Ré e o acorde de Lá. Então, Ré, isso aqui, e o Lá. Você pode tocar com o dedo 1, 2, 3 ou 2, 3, 4. Tanto faz o que ser o melhor e mais confortável para você, tá bom? Eu vou usar o 2, 3, 4, assim, ó. Então, Pá, Pum, tá bom? A batida, nós vamos usar ela bem simples. Ela é bem tradicional, usada para várias músicas. Vai ser duas para baixo, assim, ó. Duas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Só isso. Tum, tum, tum. As duas para baixo, as duas iniciais, vão ser um pouco mais lentas. Essas duas e essas duas serão mais rápidas. Então, vai ser assim, ó. Para baixo, eu vou chamar de B. E para cima, eu vou chamar de C. Então, B de baixo, C de cima. Vamos lá. B, B. C, C, B, B. B, B. C, C, B, B. B, B. C, C, B, B. Barreira. Não há barreira. Se você quiser aprender, não tem barreira. É só persistência. Vamos lá. Barreira. Barreira. Barreira não há barreira. Para deter esse povo. Barreira não há barreira. Para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira. E o crente fiel é vitorioso. Barreira não há barreira. Para deter esse povo, barreira não há barreira Para deter esse povo, o anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso